Boa tarde. Não é todos os dias que o cinema português ganha uma ficção científica, mas aí está uma, falada em inglês e com uma mensagem sobre o mundo em que vivemos. Chama-se Solum e é a segunda longa-metragem de e com Diogo Morgado. Eu estava na beira, e tudo de repente, esse cara começou a atacar me. Eu vi em suas olhos. Você quer uma surpresa. O que você quer? Eu quero a verdade. O que você é? Vamos lá, vamos? Solum é uma das novidades desta semana em 50 cinemas de todo o país. E para falar dela, ninguém melhor do que Diogo Morgado, na quádrupla qualidade de ator, produtor, argumentista e também realizador. Diogo, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Obrigado. Assumir tantas responsabilidades foi uma coincidência ou uma necessidade? Uma necessidade. Foi acima de tudo uma necessidade. Um projeto destes que não é realmente... Desde o género à sua estrutura não é realmente muito comum em Portugal. Produzir em Portugal desta natureza. E, portanto, transformou-se quase aqui numa persistência e numa meta a atingir. E, portanto, obviamente que, não é uma novidade, mas por ser raro, obviamente é mais difícil de captar financiamentos, apoios, etc. Portanto, aqui teve, por necessidade, tivemos aqui uma múltipla... Tanto eu como o meu irmão na nossa estrutura. Nossas funções simultâneas. Escrevemos o argumento, que pretende surpreender. Eu realizo, o meu irmão produziu e hoje está nas salas. Diogo, a certa altura ouvimos dizer A esperança do planeta és tu. Esta frase resume bem a mensagem que o filme quer passar. Sim, o filme não pretende ser moralista, não pretende passar uma mensagem ou impor uma mensagem, mas eu acho que parte importante das histórias é questionar, levantar questões. Se não fizer mais nada, ao menos que faça isso. E, portanto, é para nós uma condição que as pessoas assistam ao filme, que se surpreendam, mas ao mesmo tempo não saiam vazias. E, portanto, aqui, aquilo que aparentemente parece uma coisa, um reality show descompromissado, rapidamente percebemos, para quem vê o filme, que a coisa é bem mais importante que isso, é um evento à escala mundial, que é um reflexo da condição humana, do impacto que os nossos comportamentos, enquanto condição humana, estão a ter no mundo, ou poderão ter no mundo, caso as coisas não mudem. Muito bem. A rodagem aconteceu em cinco ilhas dos Açores. Já percebi que a logística não foi fácil. De qualquer maneira, contar esta história em inglês é uma piscadela ao mercado internacional? Acabou por ser uma consequência. Não foi uma opção inicial. Começámos por escrever o argumento em português, mas, de facto, a estrutura daquilo que nos propunhamos, a história que nos propunhamos, era de que viessem elementos de todas as nacionalidades, de diferentes cantos do mundo, participar num evento, que depois rapidamente percebemos que é um evento, que o evento que nós pensamos que é, não é, é o bastante mais importante, e esse também à escala mundial. Portanto, percebemos rapidamente que, se o argumento fosse em português, seria quase estranho. Um evento à escala mundial, que está a acontecer no mundo inteiro, de repente ter um asturiano, um asturiano, um asturiano, um asturiano, percebemos que a estrutura da história que nos propunhamos puxava para uma língua muito mais globalizada, e daí o inglês uniformizou isso tudo. É claro que não escondemos que, tendo uma história com os Açores como protagonista, produzida em Portugal, e na língua inglesa, poderá facilitar muito mais um bilhete postal para uma pescadela de olho, ou a internacionalização. Tio, uma novela. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo. Boa estreia e bons filmes. Obrigado. Neste Cinebox, olhamos agora para O Mundo É Teu, uma produção fantástica.